Estás muito mal. Estás a tentar-me engordar assim à má fila. Sabes que tens de parar de ser exagerada, até porque é uma simples e inocente sobremesa. Sim, mas tu não contaste nada sobre a consulta. Só falaste a Inês, dos teus pais, do plágio, que afinal já não é plágio. Isso tudo porque estava a tentar distrair-te. Só isso? A mim? Distrair-me? Oh, querida, eu não preciso de ser distraída. Eu já nasci distraída. Tens toda a razão, é verdade. Já mesmo. Não acredito. É uma menina mal parva. Tu não voltas a fazer-me isto, ouviste? Eu odeio surpresas. Só gostei desta. E tu a melengar. Eu só queria que chegássemos à sobremesa e tu a comíras super devagar. Olha, tu não ligues nada do que se está a passar com Alice. É uma coisa... Ter uma filha maravilhosa. Eu sei, eu não tenho expectativas. A única coisa que eu quero é ser uma mãe diferente. Daqui a minha mãe foi comigo. Só isso. Bem, vamos lá. Então... Tchau. 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 Tchau.